Olá, está no ar mais um programa, o programa Jornal Voz de Minas. Tudo o que acontece na cidade de Peçanha e região, você vê aqui neste programa. É isso mesmo, todos os fatos da cidade de Peçanha e região, você acompanha aqui no nosso programa. Vamos começando esse programa já mostrando aí uma imagem de Peçanha, imagem aérea, essa cidade bonita, essa cidade de Peçanha, ela é maravilhosa. Como não falar que a cidade é maravilhosa? Veja que imagem aí, fantástica. Chegou a hora de agradecer os nossos patrocinadores, são eles aí do supermercado, Avenida, Ótica São João, Bebes Bar e Pizzaria e o Centro Médico e Diagnóstico IBEI, são as empresas parceiras. Se você também quer ser um parceiro desse programa, basta entrar em contato conosco e nós iremos até você. Ontem eu estive no mercado municipal aqui da cidade de Peçanha, que é um local de tradição, onde você chega, faz as suas compras, onde você encontra verduras, enfim, diversos outros produtos. E conversei com diversas pessoas, o mercado municipal de Peçanha interessante é o seguinte, você chega, além de você fazer as suas compras, você encontra amigos, ali você começa a bater um papo, tomar café, enfim, veja as imagens, local bacana. Bom dia, estamos aqui agora no mercado municipal. Anteriormente a gente tinha recebido aqui uma sugestão de reportagem e o jornal A Voz de Minas é o seguinte, ele vai aonde o povo está, ele vai aonde o povo pede. E recentemente, um rapaz me procurou outro dia, mandou mensagem também, falou, por que vocês não fazem uma matéria no mercado municipal? É um local interessante, onde as pessoas vêm para trazer os seus produtos, para vender. E nós atendemos o pedido dos nossos amigos, internautas, vamos embora lá, vamos mostrar tudo o que tem aqui no mercado, conversar com as pessoas. Me acompanhe. Aqui, como eu estava falando, o mercado municipal já é um espaço tradicional, aqui da cidade de Peçanha, onde as pessoas trazem, ou seja, seus produtos, vêm da área rural, trazendo seus produtos para expor, vender. E aí, tudo bem? Já fez suas compras? É, meu filho, estava tirando o sonho agora. É? Claro, mano. E você está arrumando? Não está certo. Está certo, está boa. Prazerão, falou. Aqui, os produtos, está vendo? Aqui, tudo orgânico, está vendo? Aqui, você compra as suas verduras e tal, é orgânico. Veja aqui, essa taxa de você encontrar os queijos. E aí, seu rei, está bom? Firme e forte. É, verdade. Estou te perguntar, quantos anos já que o senhor trabalha aqui? O senhor trabalha no mercado? Já tem quanto tempo já? Tem mais de 40 anos. 40 anos, o senhor traz os produtos para vender aqui. O senhor mora onde mesmo? Qual a comunidade? Fala aí, as pessoas têm interesse em saber qual a comunidade? Com a comunidade, eu moro lá no Corco do Bonitinho. Corco do Bonitinho? É. E aí, tem 40 anos que o senhor já trabalha aqui no mercado, trazendo os produtos. Quais são os produtos, o senhor? O senhor está vendendo o que hoje aqui? O que eu vendi hoje é que... Mostra para a gente, lá vão lá, ué. Mostra. Mostra para a gente o que o senhor está vendendo hoje. O que o rio do Esquim, cebola, manjota, carota, pinhão. Ah, sim. O maracujá. O maracujá é interessante que os produtos aqui, que eu estou percebendo aqui, são todos produtos orgânicos, não é isso mesmo? É. Não tem nada de remédio, que as pessoas compram o produto aqui. Do jeito que colhe lá, traz aqui. É o seu rio, 40 anos trabalhando no mercado. Vamos conversar com o seu amigo também aqui. Tudo bem? O senhor está beleza? O que o senhor está vendendo aí hoje? Mostra para a gente aí a banca do senhor. O que o senhor está vendendo? Tem de tudo aqui. Birinjela. E também é orgânico, também os produtos aqui. Qual é o nome do senhor mesmo? Milton. É o Milton. Quantos anos você trabalha aqui no mercado, Milton? Ah, o meu pai tem uns 40 anos e eu tenho uns 5 anos. A gente tem 5 anos. Então, o seu pai, como se o seu pai já passou o bastão para você? O pai começou junto com o rei. É? Já aposentou? Já aposentou. Aposentou? É isso aí. É que nós estamos mostrando o que há de melhor na cidade de Peçanha. Mercado Municipal, já é um local de tradição, onde as pessoas vêm e tiram sua renda e tal. E aqui vende bem. Vende bem. Como funciona? Ah, bacana. Vamos começar com mais pessoas aí. Obrigado. Falou. É o Jornal Voz de Minas, mostrando aqui. Onde o povo está, o povo pediu, nós acatamos. Fazer a reportagem hoje aqui no mercado. Vamos ver aqui. Vem aqui. Tem o limãozinho também aqui. Vem lá. O limão. Tá vendo? Coisa bacana. Tudo coisa de primeiríssima. Tem aqui também, ó. Aqui, ó. É isso aqui. Tá vendo? Tem cafezinho. Tem esses tantos aqui também. Coisa bacana. Tudo praticamente coisa orgânica. Aqui é de vocês? Ah, vocês são de onde? Vem aqui, ó. Mas você é de qual comunidade? Qual o seu nome? Rosilene. Rosilene, você é de qual comunidade, Rosilene? Taquara de Baixo. Taquara de Baixo. Aí você que produz aqui esses produtos aqui para a cidade. E vende, como é que é? Vende todas as sextas-feiras? Todas as sextas? Ah, muito bom. É interessante essa, né? Esse, essa... Os produtos aqui, tudo fabricado em casa mesmo, peito caseiro. E aí dá para tirar uma rendinha para o sustento? Dá. Dá para tirar uma renda? É que vende bem, né? Vende. Ah, bacana. Muito bom. Obrigado, viu, Rosilene? Tem pessoas aqui... Um, dois, três. Bacana. Os livros, enfim, as compras. Aqui, os pastelzinhos. Tendo aqui... Tudo bem? Olha aqui. Veja aqui. Tem pastelzinho. Aqui, depois eu vou voltar. Vamos comprar uns pastelzinhos aqui. Valnet, tudo bem? Caso vai, Valnet. Como é que vai? Tudo bom, né? Nós estamos passando aqui, fazendo uma matéria hoje, mais esquecendo que nós tínhamos recebido algumas do Jornal Vaz de Minas. As pessoas, ah, por que você não faz a matéria do mercado, mostrando os produtos? Porque você também, quando as pessoas vêm aqui, compra produto natural, não tem remédio e tal. Você sempre faz compra também aqui, né? Toda semana. O que você acha dos produtos que os comerciantes, eles vendem aqui? Muito bons, excelente. Compram justamente aqui, principalmente as folhas, né? Porque a verdura em si mesmo, os ovos, porque eu não gosto daquele ovo branco lá, aquele ovo horroroso. Então, assim, são muito bons mesmo. O preço bem acessível, né? Ao bolso. E o atendimento deles também. Com certeza. O que eu costumo falar é o seguinte, quando nós recebemos a sugestão de reportagem aqui, porque às vezes as pessoas não dão valor, de fato, aquilo que se produz aqui na cidade. Geralmente tem muitos aqui que saem lá da área rural para expor seus produtos, vender. E é interessante também ter essa interação com as pessoas vim comprar, valorizar os produtores. Produtores da cidade e sem contar que a diversidade, né? Tem muita coisa diferente, por exemplo. Tem todos os tipos de folha que você, de verdura mesmo, que você tem, você encontra. Então é excelente. Eu gosto muito do mercado aqui. Muito bom. Aprovo sempre. Obrigado, Valmet. Tchau. 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 E aí tá beleza? E você, qual o produto que você vende aqui no mercado? Tem alguns produtos? Onde está a sua banca aqui? Essa aqui. Essa aqui. Então você vende aqui o limão, o que mais que... Tchau. Tem lá. E coroa. Tchau. Ah, bacana. Alfa, tchau. Eu tô notando também que tem uma banca de pastel aqui, é feito na hora, as pessoas chegam aqui, como é? Não, aqui é feito na hora, se fizer quentinha, liga o garelo ali, fica na hora, caldo de cana na hora. Mostra aqui, tá vendo? Tem caldo de cana, pastelzinho, ela tá pegando um pastelzinho aqui, vende muito. Vocês moram em qual região aqui mesmo? Moram em Camelo. Hã? Camelo. Lá nos Camelos? Ah, e vem todos os dias, dá pra tirar uma renda, como é? Não dá renda, é meio devagar, mas tá bom. É isso aí, vamos mostrando outros produtos aqui, valeu meu amigo. Vamos lá, Camelos. E aí, firme e forte? Vale mais. O senhor vende o que aqui no mercado? O que o senhor tá? Eu tô fazendo linguiça. Linguiça, produz em casa mesmo, tudo caseiro? Tudo caseiro. Essa é a vantagem, a grande vantagem de encontrar no mercado municipal, porque as pessoas encontram de tudo aqui e é caseiro, né? É, é caseiro. É, coisa de primeiríssima qualidade que eu tô vendo aqui. É, ela. De primeiríssima qualidade. Qual o seu nome? Geraldo Ramos. É o Geraldo Ramos. O Geraldo Ramos já tem quanto tempo de mercado, Geraldo Ramos? Ah, beleza. Mais de, ah, quase por uns 30 anos. Uns 30 anos de mercado? Tá vendo, pessoal? 30 anos já que ele trabalha aqui no mercado municipal. Isso é interessante. E vende aqui os produtos de primeiríssima qualidade. Desde menino. É, desde abalhado. Mesmo, tá vendo? Isso é interessante. É realmente o mercado municipal aqui da cidade de Pessinha. Tem história. Quando você conversa com algumas pessoas, alguns tem 40 anos de trabalho, outros 30. Aqui não, eu dormi embaixo da vanta aqui, o rei dormi embaixo da balaia aí e vamos ver o rei aqui mesmo. Agora pra você ver. Tá vendo? É bom ouvir essas histórias. Obrigado, viu, Ramos? Vamos conversar com essa nossa amiga aqui, ó. Tu e aí, tá joia? Tudo bem? O que você tá vendendo aqui hoje? Qual o seu nome mesmo? Piedade. A Piedade. A Piedade, você é da região de? Água Branca. Água Branca. Eu já sabia que ela é da região da Água Branca. Perguntando pra pessoal, olha, muitos amigos ali, tem muitos amigos ali, são todos conhecidos. O que você vende aqui? Eu tô vendendo milho, melado, aruncum, maracujá, piapo, tudo um pouquinho, né? O que acontece, Piedade? Nós estamos fazendo aqui hoje uma reportagem, falando dos produtos aqui do mercado municipal. O mercado municipal hoje é, como se diz, né, é o centro aqui do nosso programa, do programa Jornal Voz de Minas, porque houve um pedido que a gente viesse aqui e mostrasse. E nós estamos aqui. Qual a hora que você sai de casa pra estar aqui, ou seja, vendendo esses produtos? Agora são, nós chegamos aqui bem cedinho, cinco e pouco, agora são seis e vinte da manhã. Qual a hora que você sai de casa pra chegar aqui pra esse curso? Quatro horas da manhã? Como é feito o processo? Você arruma isso aqui na parte da manhã mesmo? A gente deixa tudo pronto? Dorme um pouquinho pra vir? Como funciona? Não, a gente arruma em casa, né? Ah. Porque eu vendo, eu pago táxi pra vir. Aí de manhã que a gente pega os produtos e vem. E? Só que a gente arruma tudo a mão até a tarde mesmo. Ah, sim. Aí depois que a gente, aí o último madrugado a gente vem. E já tem quantos anos já que você trabalha aqui no mercado, já? Tem um tempo. Não tem nem base, mas deve ter uns vinte anos. Uns vinte anos já trabalhando no mercado? Sim, tem bastante tempo. O mercado realmente é tudo de bom. Eu amo isso aqui. Vocês gostam de trabalhar aqui? Nossa, é minha vida. Quando não dá pra me vir, onde tá? Não? Eu tô percebendo aqui que o mercado, chegamos aqui bem cedinho, fica lotado aqui de gente. Esse produto aqui é o que mesmo? Melado. Tá vendo, pessoal? Se chegar aqui no mercado, você encontra melado. E aqui é coisa feita assim, artesanalmente mesmo. Tá vendo aqui, ó? É, o melado, milho verde, tudo. Tudo aqui é artesanalmente. E os produtos aqui não tem remédio, não tem nada. É tudo produto, assim, de qualidade, não é isso? É. Tudo é colhido na roça mesmo, sem o protótipo, sem nada, né? Ah, bacana. Vamos conversar com mais pessoas. Ah, tem arroz também. Ah, tô vendo aqui o arroz também do latim, tá vendo? Lá nós colhemos uma franta muito dele, né? Ah, esse arroz aí com a galinha espetacular, com franguinho caipira. Tô vendo ela aqui, ó. Aqui tem de tudo, ó. Tem o arroz caipira, que tem o arrozinho aqui, colhido lá. E tem a galinha, tá vendo? Combinou. O almoço é... Exatamente, ó. Quiabinho também. Tem aqui o cheirinho, salsinha, ó. Aqui você chega aqui e já sai com o almoço. Não precisa se preocupar, né? Já sai aqui com o almoço pronto já. Obrigado. Vamos conversar com mais pessoas aqui. Esse aqui. Tem uma banca também, que não sei de quem. Deixa eu mostrar esse produto aqui, que é bem interessante. Olha aqui, ó. Olha esse produto aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa bambaia que fala o ar, que é o nome daqui. Essa bambaia, tá vendo? Interessante. Banca. Vamos conversar com mais pessoas aqui. Vem aqui. E aí, Norte? Tudo bem? Firme e foco? Tá, filho? Norte tá aqui conversando com o nosso amigo Norte, que tá vendo? Ele já tá no mercado. Vem fazer suas compras, né? É, Norte. Vem comprar aqui, ó. Né? Você vem sempre aqui comprar verdura, compra tudo aqui? Toda sexta-feira. Eu tava conversando com o pessoal aqui, Norte. O que que acontece? O mercado municipal é a tradição aqui da cidade de Peçã, né? Tava conversando com algumas pessoas. Tem gente, tem alguns que trabalham aqui 40 anos, 30 anos. Tem pessoas que o pai trabalhava, hoje é o filho. E realmente aqui tem história, né? Isso, o mercado municipal. E é muito bom, né? É muito bom mesmo. Muito bom, os produtos de primeiríssima qualidade. Nossa, tá bom demais. Maravilhoso. Ah, aí pessoal, também, nós estamos aqui no Jornal Voz de Minas. Pra quem é você ainda que não saborou um salgadinho, o Norte aí é dono de uma empresa que faz um salgado especial. Sempre quando eu preciso, ligo lá no Norte e ele manda pra gente lá. Qual é o telefone, Norte, lá da sua empresa? Lá é 991-17-72-62. E qual é a variedade que tem lá no Salgado? Ah, eles fazemos pizza, né? De todos os tamanhos, vários sabores. Fazemos todo tipo de salgadinho, né? E eu tô fabricando também agora também, aquela linguíça caseira. Linguíça caseira, opa! Imagina! É, eu tô ligando lá lá. Coisa de qualidade. Então, o telefone é 991-17-72-62. Aí eu falo com propriedade, porque sempre quando eu preciso, eu ligo no Norte lá e peço aquele salgadinho. E aí o salgado dele é de primeira qualidade, é um dos melhores salgados de Peçã. E aí, ou seja, se não for um dos melhores salgados da região. Ó, que bom! Valeu, meu amigo! Valeu, obrigado de nada! Tchau! Vamos conversar com a nossa amiga aqui, tudo bem? Você não tá boa? A senhora que tem banca aqui é da senhora, tá vendendo aqui. Produtos, a senhora mora aonde mesmo? Uai, eu fico na roça, né? É, a roça da senhora é aonde aqui? Não, a senhora é aonde? Não, a senhora é aonde? Não, a senhora é aonde? Qual roça que a senhora mora aqui? Vai lá pro lado do... Eu moro lá não, eu trabalho lá. Ah, a senhora trabalha lá? Eu fico, eu vou trabalhar e volto. Ah, sim, aí vende esses produtos aqui, né? Bacana! Isso aí, tudo aí eu faço. Ah, a senhora que produz tudo aqui? Tudo aí eu faço. Ah, bacana, muito bacana. Obrigado, viu? Tô vendo o cheirinho também aqui, tempero, né? Que fala. Café limpo. Café limpo, olha só, interessante. Vamos conversar com a nossa, com mais pessoas aqui. Já estive aqui, tá vendo? Aqui, que banca bonita. Parece aqui a pamonha, tá vendo? Que delícia, pamonha. Os doces, variedades, tem queijo também. Vamos chegando aqui. E aí, tudo bem? Tá jóia? Com licença. Tá boa? Tá beleza? Depois a melhorou. Vamos mostrar aqui, tá vendo? Tá vendo que interessante. E aí, Joariz, vai comprar uns docinhos aí. Ah, bacana. Acho que... O que é quanto? É sete. E essas aqui, é doce também? Esse é cinco, esse é o doce de leite assado. Esse é o doce de leite assado. Isso que vem demais, hein? Oi? Isso que vem demais, hein? Todos vivem muito. Não é composta? Qual que você acha que vem, meu amigo? Você põe. O sabor aqui, acho que tudo de primeiríssimo, viu? Acho que tá bom levar. É tudo, viu? Tão gostoso que é os doces aqui, os sabores. Dona Dilsa, tudo bem? Tudo bem. A senhora que tá... Essa banca aqui deliciosa aqui. A banca da senhora que só produz também tudo aqui em casa. É tudo no sítio. Ah, tudo no sítio. Que bacana. Tem quantos anos já que você trabalha aqui no mercado? Você vende seus produtos aqui? É, as coisas do sítio já vêm pro mercado desde 2000. Desde 2000? Antes a minha mãe mandava, né? Aí 2000 eu passei a mandar. Só que antes eu trabalhava, o baqueiro é que trazia. Perfeito. E hoje, como já aposentou, já fala mesmo, traz, já mostra. Fazer mais coisas e tá aqui. Isso, com certeza. E é bom que é um momento que a gente tem pra encontrar as pessoas da comunidade, né? Isso é verdade. E ver os alunos. Isso é verdade. Eu tava até comentando ele agora com um colega ali o seguinte, a vantagem, a grande vantagem aqui do mercado municipal. Você vem, faz as compras e é um local também de bate-papo, encontra pessoas, conversa. Tem pessoas que há muito tempo que você não vê, acaba... É necessário. Os meus seis alunos vêm cá me ver. Que bacana. É, é muito bom. Muito bom. Muito obrigado, viu? Bom, é aqui, estamos terminando aqui a nossa matéria aqui no mercado municipal, mostrando aqui o que há de bom na cidade de Peçanha. E aqui nós vamos finalizar a nossa matéria aqui. Bom, depois de tantas idas e vindas, parece que agora chegou num consenso. Estamos falando da placa aí Mercosul, que um dia aprovava, outro dia não. O Detran do Estado de Minas Gerais aí já aprova a implantação das placas Mercosul para o Estado de Minas Gerais. A nova placa, a Mercosul, passará a ser adotada em Minas a partir do dia 2 de março, conforme previsão. O Departamento de Trânsito de Minas Gerais ainda não estipulou o valor, mas tem estados aí que a placa chega em média de 115 e 130 reais. Vamos ver quanto que vai custar essa placa aqui no nosso estado. Roda a matéria. Nas ruas, nada da placa nova. Nem os carros novos estão com o modelo do Mercosul. O motivo é que Minas Gerais ainda não começou o novo emplacamento. Desde que foi decidida a adoção da nova placa em 2014, a implantação foi adiada seis vezes. Disputas judiciais e novos prazos atrasaram a mudança. Então não havia aqui em Minas Gerais o órgão de trânsito, o órgão estadual, dispondo as normas para o credenciamento, para a autorização dessa comercialização das placas. Quais seriam os requisitos? O que essas empresas deveriam ter para poder efetivamente prestar esse serviço e comercializar as placas? Segundo o DETRAN de Minas Gerais, a implantação nos veículos zero quilômetro só terá início no dia 2 de março, a fim de atender os 853 municípios do estado de forma igual e eficaz. Mas a Associação das Empresas Estampadoras explica que esse prazo pode ser prorrogado, já que os estabelecimentos ainda precisam fazer um cadastro. Esse cadastramento é um preenchimento por parte daqueles que querem operar nesse mercado de tanto documentos atestados, capacidade de tanto financeira e capacidade operacional, de máquinas, de tudo, para que o DETRAN analise ali os requisitos formais e materiais, se eles estão sendo atendidos, para que ele autorize que aquela empresa possa vender as placas, comercializar as placas no mercado. A associação também revela que, apesar do atraso, todas as empresas já estão prontas e investiram bastante para adotar o novo modelo. Quiseram investimentos, as máquinas já foram compradas. A grande questão agora é fazer os cumprimentos formais das determinações do órgão de trânsito. O novo modelo apresenta o padrão com quatro letras e três números, o inverso do atual adotado em todo o país. São mais de 450 milhões de combinações possíveis para viabilizar o crescimento da frota no Brasil. Todas terão também um QR Code, com várias informações que vão ajudar na fiscalização e controle. Música 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 Bom, é... Neste domingo agora vai acontecer na cidade de Peçanha um grande evento. Estamos aqui com um representante aqui no paneleiro do pedal, é isso mesmo? É o Luciano. Fala para a gente mais sobre esse evento aí, que vai estar acontecendo neste domingo, Luciano. Certo. A nossa equipe paneleira do pedal, que nasceu na verdade o ano passado, 2019, apesar que já pedalamos, eu mesmo já pedalo desde 2015, eu e alguns outros colegas, igual o Antônio, Renato, a Tatiana, entre outros, Valter. Então, decidimos por, né, fazer, realizar esse evento, somos a equipe hoje com uns 30 mais ou menos integrantes e todos estão engajados neste, em realizar este evento, que é muito importante, tanto para nós ciclistas, quanto para, daqui de Peçanha, quanto para o ciclismo da região inteira. Vamos realizar esse evento dia 9, já temos confirmado mais de 20 cidades da região inteira. Isso é bom. Muito bom. E esse evento, a nossa intenção principal é fomentar o ciclismo na região. O evento em si, ele será realizado dia 9, agora domingo, a partir das 7 da manhã, com o café da manhã para todos os ciclistas e acompanhantes e inscritos. Às 8 e meia da manhã, nós sairemos em deslocamento lá do Clube Mãe d'Água, né, o Clube Recreativo Mãe d'Água, deslocando por dentro da cidade, em algumas ruas, até chegar lá na saída da cidade, a ABB. Lá na ABB, que é a saída para São Pedro Sassuí, nós vamos em direção ao percurso, que serão dois percursos, na verdade, um turismo e um desafio. Ao todos, aí são quantos quilômetros de percurso total? Certo, o percurso turismo, ele está dando, em média, de 25 quilômetros, né. O Strava, que é o aplicativo que nós usamos, ele registra quase 25 quilômetros. Com o deslocamento, deve dar aí uns 27 quilômetros, né. O desafio, nós, está calculado no Strava, quase 48 quilômetros. Desde o início, que é lá na ABB, até a chegada no aeroporto. Entendi. 48 quilômetros. É o que eu estava conversando com alguns colegas, outras pessoas também, amantes também, né, da bicicleta. Ou seja, o primeiro evento que vai estar sendo realizado aqui na cidade de Peçã. Ele já vem com essa força total, vem com a força toda. Qual o segredo aí que vocês estão, ou seja, adotando para que esse evento tenha essa grande força? É, o segredo principal é tentarmos fazer o melhor, a amizade com todos da região. O ciclismo na região só funciona e funcionará se os ciclistas estiverem unidos. Então, a união ciclística, a nossa união entre todos os ciclistas de todas as cidades vizinhas é que está permitindo que esse evento aconteça com a força que vai acontecer. Então, desde já, agradecemos a todos os ciclistas que já estão marcando, já marcaram presença, que já estão inscritos aqui no nosso pedal. Agradecemos a todos vocês. E sem esses ciclistas, não teria como esse pedal acontecer. Principalmente, eu tenho que agradecer a toda a nossa equipe que está engajando com muita força para que esse pedal aconteça, não deixando de agradecer aos apoiadores e também aos patrocinadores que, só para você ter uma ideia, nós temos 46 patrocinadores. Fora que a Senibra, nós estamos considerando como um apoio, que é um apoio maior, a Senibra, a Trilhas do Rio Doce, a Prefeitura e também o TCBM, Gestão de Negócios. Esses são os patrocinadores máster, apoiadores, mas além deles nós temos mais de 40 patrocinadores. Então, quer dizer, a cidade abraçou a causa. Bacana. Recebemos em nosso estúdio aqui o Luciano Moreira, que é um dos organizadores também desse evento. Muito obrigado, Luciano. Nós vamos estar lá, mostrando as imagens, tudo que vai estar acontecendo nesse grande evento. Com certeza, é um evento que traz aí, ou seja, um movimento maior para a cidade de Peçanha. E eu conto com todos vocês e agradeço ao Jornal Voz de Minas e a você, Reginaldo, pela oportunidade. E um grande abraço a todos. Obrigado, Luciano. E um grande abraço a todos. Bom, vamos falar agora de um assunto bom, de coisas boas aqui também. Nós estamos muito felizes porque o senhor João Preto, morador da comunidade da Piteira, há um tempo atrás aí, ele estava precisando fazer uma cirurgia. E pela internet nós vimos uma grande comoção das pessoas compartilhando, pedindo ajuda para ele. Ele precisava de um valor para estar fazendo sua cirurgia. E nós entramos em contato com familiares dele. E eles, de fato, nos falaram que realmente precisava de uma certa quantia. E aí também o jornal aderiu também a essa campanha. Nós entramos nessa campanha. Quem acompanhou aqui a página do jornal, viu aí também a nossa campanha. Atingiu um número de pessoas grande. E graças a Deus, o senhor João Preto está na sua casa, já fez a sua cirurgia. Está muito feliz. Inclusive, ele mandou um vídeo aí para nos agradecer. Agradecendo a todos aqueles que se comoveram, ou seja, que ajudaram de fato ele. É muito bom quando a gente vê casos assim, quando chegam até nós, que tem um final feliz, como é o caso do João Preto. E saiba também, João Preto, nós estamos muito felizes, você e toda a sua família. A gente puder também ter contribuído um pouco, estar divulgando aqui. Eu acho que esse é o nosso dever. Esse é o dever da comunicação, de ajudar aqueles que precisam, através da nossa voz, divulgando. Muito obrigado também a vocês aí. E é o que eu sempre falo, o povo da cidade de Pissanha, de Minas, enfim. É um povo solidário. É um povo aí que, cada dia, faz o que sabe fazer. É ser solidário. Muito obrigado a todos e veja o vídeo que ele mandou. Correu bem e fiquei feliz. Muito obrigado ao pessoal que me ajudou, que também não me ajudou. Muito obrigado. Deus tomar conta de todos e pronto. E eu estou bem, graças a Deus. Deus tomar conta de todos. Bom, chegamos mais ao final de um programa. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. E até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.